Passa e bora, um de um lado e outro outro, um de um lado e outro outro, isso É só entrar com a reposseta aqui Hoje não tem até uma flaquinha chamando o povo pra vim pra ir Isso, mais um aí, ó Um do lado e outro, outro Doutor Zafoneiro, segura minha piada, isso Eita gorda, eu só gosto de uma piada Com esse piada que nós temos morrosa, eu tenho que ver Doutor Zafoneiro, segura minha piada Doutor Zafoneiro, segura minha piada Meusão Itabitoiro, segura minha piada Eu sempre gosto de uma piada que você tem que ver Diga boa? Opa! É louça Itabitoiro, agora, 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 na verdade É louça Itabitoiro, agora, 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 agora A CIDADE NO BRASIL 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 Índole! Bááááá! Idoado! 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 Amém, amém. É o lobo! Oh, meu bem! Eita! De modo a dar! É o pai, vou colocar os banhos! A conversa é que era essa! Isso! O Fábio Ana Mara marcando, papo tocando Só não dança quem não quer alguém dos pés E aí, ó, país um dobro A gente cantava, o lindade me agonha Dois, a guerra é de manhã É com o outro em Bahia 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 Mais uma frente Aperta o pole E aí, ó E logo E aí, ó 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 Ó, Flávia E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.